E ela tá muito jacada, tá na onda, ela na correntura, a vez que ela fuma, ela fica taradona Aqui filha da puta, ela é muito sem vergonha, desce na minha frente com cara de piranha Ela senta na onda, sobe na onda, senta na onda, sobe na onda, senta na onda, sobe na onda Aperta o baseado que ela solta essa piada, ela senta na onda Esse é o Patrick Moraes, o Einstein do Momento E ela tá muito jacada, tá na onda, na correntura, a vez que ela fuma, ela fica taradona Aqui filha da puta, ela é muito sem vergonha, desce na minha frente com cara de piranha Ela senta na onda, sobe na onda, senta na onda, sobe na onda Ela senta na onda, sobe na onda, aperta o pós e rádio, ela pega as avató Vai, vai gostosinha, cacherequinha, vem, gostosinha, cachereca Vai, vai gostosinha, cacherequinha, vem, gostosinha, cachereca Ela tá muito chapada, tá na onda, ela me põe Toda vez que ela fuma, ela fica taradona Aqui é o filha da puta, ela é muito sem vergonha Parece na minha frente, que eu tô respirando Ela senta na onda, sobe na onda, sobe na onda, sobe na onda, aperta o pós e rádio, ela pega as avató Amigo, Patrick Moraes é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como é de costume, né? O Ritmato, o Ritmato E ela tá muito chapada, tá na onda, ela me põe Toda vez que ela fuma, ela fica taradona Aqui é o filha da puta, ela é muito sem vergonha Desce na minha frente, que o cara repira e ela senta na onda, sobe na onda, sobe na onda, sobe na onda Aperta o pós e rádio, que ela sobe essa pior e ela senta na onda Esse é o Patrick Moraes, o antes do momento Sobe na onda, aperta o pós e rádio, e ela pega as avató E ela tá muito chapada, tá na onda, ela me põe Toda vez que ela fuma, ela fica taradona Aqui é o filha da puta, ela é muito sem vergonha Desce na minha frente, que o cara repira e ela senta na onda, sobe na onda, senta na onda Sobe na onda, ela senta na onda Sobe na onda, aperta o pós e rado dela Vem com essa fantasia Vai, vai, gostosinha, cacherequinha Vem, gostosinha, cachereca Vai, vai, gostosinha, cacherequinha Vem, gostosinha, cachereca Ela tá no dia da prova, tá na onda, ela me põe Toda vez que ela fuma, ela fica taradona Aqui é o filha da puta, ela é muito sem vergonha Vence na minha frente, cantando e sem piranha Ela senta na onda, sobe na onda E aí meu mano, Patrick Moraes, mate churro, filho da puta Sobe na onda, sobe na onda, sobe na onda Sobe na onda, sobe na onda, ela senta na onda Sobe na onda, aperta o pós e rado dela, vim com essa fantasia